Primeira visita aqui em Guarulhos, no lounge da Nomad, aqui. Vamos ver como é esse lounge, está no Terminal 3, tem outras coisas que eu vou falar para vocês ao longo do vídeo, mas vamos lá antes. Então, vamos falar alguma coisa sobre o projeto da Nomad. O espaço é grande, mas nesse momento, por exemplo, está bem lotado, tem bastante gente. Tem algumas vagas, eu estou aqui nessas cadeirinhas, mas parece muito legal, especialmente a parte de alimentação, que o vento é lá, que tem bastante escolha. E falado em escolha, olha só, uma coisa que tem um diferencial do espaço Nomad é o milkshake e açaí. Na hora, no vasil, que eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, tem açaí e milkshake à vontade. Duas coisas a mais que vocês encontram nesse espaço é o espaço KIT, que é claro, o clássico entre as salas RU, que é um pouco separado do restante da sala, quando vocês entram à esquerda, e lá no fundo tem um espaço um pouco mais escondido, que é o espaço Amamentação, justamente para as mamães que têm bebês viajando. Outra coisa que eu não tinha visto não é um espaço Pets. Logo na entrada, tem uma pequena parte onde vocês podem deixar seu Pets para descansar, para viajar, por exemplo. Outra coisa que eu fui convidado a visitar o lounge, me deu uma lembrançinha, muito legal, tem dentro do chocolate, uma pequena surpresinha, amarelinha, bem nomadinha, muito legal. Outra coisa que eu posso falar, que a vantagem é que o lounge é 24 horas, vocês podem chegar aqui quando vocês quiserem que a sala está aberta. Vamos falar da localização. Bom, chegando no Terminal 3, vocês passam o controle de segurança, vocês seguem para as salas que ficam à esquerda, quando vocês vão subindo na esquerda volante em um bom lugar, vocês vão seguir reto, passando duty free, passando as lojas, entrando naquela área gigante, onde tem todos os portões de embarque, não tem como errar, porque a nomad fica logo aí no começo com um grande espaço, uma placa amarela, não tem como errar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.